E aí meus queridos Aventureiros, sempre de volta na área família, tudo bem com vocês? Hoje o canal está voltando meus queridos, isso vai começar com chave de ouro, trago para vocês um jogo com muita emoção e aventura, e olha que é uma delicinha de jogar. O jogo se chama Maximus 2, e é para os amantes de mobile, mas lembrando que também é possível jogar num desktop, utilizando um emulador Android. Maximus 2 é um beat-in-up de fantasia que foca em combates muito divertidos, é possível jogar o jogo no modo solo, ou seja, sozinho, e também há a possibilidade de jogar com até 4 amigos no modo multiplayer cooperativo, olha que delicinha galera. No modo cooperativo, vocês precisam trabalhar em equipe, pois é possível reviver seus aliados, dar suporte, ou até mesmo curar eles, e é claro, se juntar para mandar seus inimigos pelos áreas. Em resumo, o jogo tem uma excelente jogabilidade, e muitos personagens para você desbloqueando com o passar do tempo, além de uma trilha sonora muito linda, um cenário mais do que fantástico. Se vocês curtiram essa gameplay, eu vou trazendo a continuação para vocês aqui no canal, lembrando que o link para baixar o game está na descrição do vídeo. Sem mais delongas, bora jogar! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Hahahaha Ola!